Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu trago de volta um versus cinco que vocês tanto gostam O convidado da vez é nada mais nada menos que ele, o William Gordox É isso mesmo, o Gordox tá aqui com o seu, ele sim Ele irá enfrentar cinco jogadores duelo sem elo Ele vai enfrentar cinco jogadores de nível baixo Temos uma Ahri, temos um Veigar, temos uma Ashe, um Kartus e uma Ilaui Tem nível seis, tem nível quinze, tem nível vinte, tem nível vinte e nove, tem nível quatorze Todo mundo de nível baixo pra jogar esse um versus cinco contra o Gordox Será? Será que o Gordox tem o que é preciso pra vencer um versus cinco? Tá lembrando as regras rapidinho, Gordox precisa eliminar os cinco bronzes Cada bate que ele consegue, o bronze não pode mais voltar pro jogo Ficando um versus quatro, um versus três E os bronzes, bronzes não né, eu tô falando bronze E o elo baixo, elo baixo não, nível baixo E os jogadores de nível baixo precisam eliminar o Gordox pelo menos uma vez pra vencer Ou ambos podem quebrar o Nexus pela rota do meio Ainda bem que pro YouTube eu consegui editar e aí eu tiro essa parte que eu errei Então vamos que vamos, o jogo vai começar, o Gordox tá aqui com o seu, ele sim Cara, eu tô muito, mas muito ansioso pra ver o Gordox jogando Glyssin contra cinco caras de level baixo O que é isso? O que é isso, Ari? Meu Deus, Ari deu um flash com um encanto do nada e o Gordox saiu muito bem O Gordox tá absurdo, o Gordox é um monstro Jogando Então tá aí, os jogadores de level baixo Vão matando os minions Vão empurrando a onda de minions A primeira onda de minions do jogo O Gordox tá ali debaixo da toa Eu quero ver ele farmar Eu quero ver o Gordox farmar Vamos lá, perdeu um Perdeu dois Ele começou a lhe proteger, então ele não tem como mudar a onda sônica Ele começou com o W, o Gordox Pode ver aqui, ó, ele começou com o W Outra onda de minions chegando O Gordox vai se virar debaixo da torre Farmou um! Nossa, tomou tudo quanto é dano Agora sim, deve ter upado o Q Farmou mais um Então o Gordox vai se virando ali debaixo da torre Vai farmando da melhor maneira que pode Os jogadores, olha, a Ashe tomou dano Lembrando, como é todo mundo level baixo Eles não tem tanta runa, eles não tem tanto talento Tem três jogadores lá sem talento Os talentos chaves ali Não que eles não tenham talento pra jogar, vocês entenderam Os talentos chaves e tudo mais Gordox level 2 Os jogadores de level baixo ainda level 1 Quero ver o Insec invertido, hein, Gordox Hum, Gordox foi pego Já saiu com o flash absurdo do Gordox Pra não ser eliminado ali pela Ari Ou por qualquer outro jogador Perdeu a catapulta Vai se virando pra farmar do jeito que dá Na verdade não vai farmando, né Agora farmou 4 minions em 3 minutos A Sônica não pegou Gordox tá 3 Os jogadores pegam level 2 O Kratos tomou um hit pra torre Gordox toma outro encanto na orelha Toma todo como Usa o proteger, mas Não segura tanto assim o dano mesmo Da Ari Entrou A Ari, o Codinome que tá jogando bem amansado Acertando bastante o encanto E Codinome é level 10, velho Será? É level 10 ou é Smurf? Tá jogando bem por enquanto Chega debaixo da torre o Gordox Que isso? Ele foi Tomou aprisionar Vai tomar o encanto? Não Saiu muito bem do encanto Teve até a parede do Kratos Teve a parede de todo mundo ali Tentar ajudar os jogadores a eliminar o Gordox Acabou não acontecendo O Gordox saiu bem Ó O Gordox tem muito o que fazer no momento Ele tá esperando o level 6 Vai destruir ali o tentáculo Não Ele é obrigado a correr Não tem muito o que fazer Porque É um Lee Sin, cara Como é que ele vai entrar e vai matar os caras Ele não consegue matar todo mundo num combo Ele precisa de tempo batendo ali nos jogadores Pra realmente conseguir o abate Só se os jogadores errarem muito E forem pra debaixo da torre Como os jogadores tem level baixo Pode ser que eles consigam Que eles errem feio assim E dê chance do Gordox Pegar os farms E as eliminações Ele acertou a área Level 5 pra ele O Gordox O Gordox não consegue pegar o Minion Ele tá com 5 Minions em 5 minutos Passou a onda Sônica Ele não tem Flash O Cartus tá dando um Recal Muito difícil de farmar de Lee Sin É muito complicado Ele acertou A Ashe vai tomar o dano da torre O Cartus deu o Recal Ficou um X4 O Gordox pode tentar abusar Dessa pequena Vantagem que ele tem De só ter 4 na rota Não é level baixo É lógico que é level baixo Level 10, level 6 É level baixo O Gordox também Não, o Gordox tá fazendo Os incríveis 1 de farm Pro Minuto Ensinados aí pelo Yoda Ó, farmou bem É isso, ele colocou a sentinela Mas ele não tinha o proteger Porque ele tinha acabado De usar o proteger Pro escudo Muito bom Conseguiu mais 2 de farm Tá aumentando a média De 9 de farm O Gordox foi Pode ser o final do jogo O Incendiar Tá ticando todo o dano Teve a parede O Gordox Segurou bastante O dano ali E foi pro all-in Pra cima do Veiger Encanto Não pegou Farmou Conseguiu farmar Olha Gostei O Gordox tava esperto Pra sair com o proteger Agora ele tem o teammate Ele pode tentar jogar Alguém pra debaixo da torre E conseguir o abate Seria sensacional Se o Gordox Conseguisse o abate Seria incrível Mas ele tá enrolando Ele tá segurando Bastante tempo Aqui na sua torre Pode minions pra formar Pressão E é isso O Gordox vai pra base Vai comprar o seu primeiro item Enquanto os jogadores De level baixo Vão tentando destruir A primeira torre do jogo A Tier 1 Pra garantir um pouco Mais de ouro De ouro Aí Chegam então Os jogadores De nível baixo Todos vão em direção A torre Essa torre deve Acabar caindo Teremos sim O First Brick Então a favor Dos jogadores Que estão contra o Gordox Mais ouro Pra eles O Gordox Tá voltando O que ele comprou Ele comprou Espada longa Botinha É o Bruton Tá falando A Arye não é Não é low level É Smurf Será Bruton Eu também acho Essa Arye Tá jogando muito bem É os caras São tudo Mal caráter Eu falo Level baixo Aí o cara Quer ser Smurf Quer jogar Pra sei lá Se achar Que matou o cara Por que não vem Os caras low level O resto é tudo Low level Estão jogando Como se fosse low level Chegamos então Na tier 2 Gordox tem flash Vai ter flash daqui a pouquinho Tem ultimate Só que os jogadores Estão pegando level 4 já Então Vão ficando ainda mais fortes Habilidades Tendo nível 2 Ali alguma habilidade Acertou a onda sônica Será que vai? Olha o Vega Protegeu Não deixou o Gordox Passar ali Com o seu campo Muito bem jogado Gordox esperando a onda de minions Acabar Ele pode tentar acertar a Arye Ele acertou Ele tomou todo o combo Sai com o flash de novo O Gordox Pra não ser abatido Ele não tomou tanto dano não Mesmo assim Ficou com aquele pé atrás Pra não ser abatido Mais uma onda de minions O Gordox debaixo da torre Tendo que se virar Ele dando uns hits à toa Aí nos jogadores Aí ele tomou Hit da torre Não consegue chegar muito bem Bom, se essa Arye não for smurf Pelo menos ele deve ser prato ou oro Não tá jogando também tão bem assim Como um diamante Ou um challenger Ele não deve ser elo alto Mesmo assim Chato, né? Chato pro Gordox Que pelo jeito vai ter que dar recal Vai ficar com essa vida? Todo mundo dá recal Só tem esse Veigar aí Às vezes é o momento do Gordox aproveitar Saiu muito bem Do encanto do Veiga Encanto não, né? Do atordoar Farmou bem a catapulta Perdeu todos os outros minions O Gordox tá com 18 de farm Ah, a Nicola disse a mesma coisa Quem é low elo não assiste muito stream É difícil pegar Low level É difícil pegar um cara level baixo E não ser smurf Será? Será que vai? Senti que o Gordox tava afim Tava afim de ir pra cima Ban-ari, ban-ari Não tem como eu banir Cara, ele comprou Ele comprou bastão Não necessariamente grande O resto voltou Com seus itens iniciais Quase o Gordox acerta A Ashe, velho Não, não pode dar esse hit Espera dois hits, Gordox Do menino da frente Espera dois hits da torre Aí você dá um hitzinho, mano Aí você consegue farmar tranquilamente Tá com pouquíssima vida Agora vai ter que dar recal Só que ele não tem muito ouro Acertou a Ilaui Será que ele entra? Não Tá complicado a vida do Gordox Porque ele não tem vida Ele não tem tanto dano Ele não tem flash pra dar o combo Se ele for pego ele é eliminado Ó, vamos pra cima da tier 2 Vai cair A tier 2 vai acabar caindo Não tem muito como o Gordox Dar o Clear Wave E é isso Os bronzes Bronzes não Jogadores de level baixo Vão chegar na tier 3 do Gordox Que vai dando recal Aí Vai se recuperar E pode tentar uma win agora Os bronzes Bronzes não Os jogadores de level baixo Chegam na tier 3 Já causam bastante dano Mas o Gordox tá voltando Pode ser o momento do jogo Ele voltou com bota de tempo de recarga A área já acertou o encanto Essa área não é Essa área não é level baixo Mas nem a pau Nem a pau Essa área é level baixo Ó lá Gordox foi Tem o combo Ele chutou a área em cima da Ashe Mas ele foi pego E será eliminado First Blood Para os jogadores de level baixo Eles acabam vencendo A área acabou atrapalhando bastante O andamento do vídeo Por ela não ser De level baixo Por ela ser smurf Mesmo assim Não deu para o Gordox Com o seu Lee Sin É uma pena Não foi uma das melhores escolhas Também né O Lee Sin E ele acaba sendo eliminado O Lee Sin